Abertura O que é meu é teu Leva-me ao altar Diz-me sei ou não é Isto está bonito Vou abraçar os santos Por onde passo agito Navego em alto mar Avisto a avenida A alfama vai passar A desfilar a vida Falei com toda a calma Não quero enganar Quem quer ficar comigo Vai ter de me aturar E qual não é o espanto Desta timidez Chegou a nossa hora Agora é de vez Tu és tu Eu sou eu Há que respeitar O que aconteceu Não sei explicar Quem me convenceu Sou de que ia dar O que é meu é teu Leva-me ao altar Tu és tu Eu sou eu Há que respeitar O que aconteceu Não sei explicar Não sei explicar Quem me convenceu Soube que ia dar O que é meu é teu Leva-me ao altar 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 O que aconteceu Não sei explicar Quem me convenceu Sou de que ia dar O que é meu é teu Leva-me ao altar Leva-me ao altar João Pedro Paes Num verdadeiro show Queio aqui na nossa família Há um beijinho Uma questão de fé Mas vem Desde o Palácio de Calos Acho que sim Mas havíamos assim Nos Palácio de Calos Muito rompante É outra pessoa Que o tempo passa Ele continua igual Mesmo Passaram 25 anos 25? Tinhas 6 na altura Com o versículo O Chulou das Estrelas Não foi na Cic Foi na Cic Foi na Cic Já foi há 30 anos Há 30 anos Faz a boa Faz a boa Faz a boa Curiosamente Os não vencedores Acabam por ser vencedores Lí numa entrevista Tuo ao Gurs Que não ganhar Ficar em segundo lugar Na altura Foi a melhor coisa Que devia ter acontecido Porque não fizeste música À pressa Porque não tinha Não tinha contrato Com ninguém Claro E eu era atleta De alta competição Na altura Luta a grega com o Romano Luta a grega com o Romano Luta Olímpica Tinha ido ao Brasil Fui ao Brasil em 95 Copacabana Porque eles montam Um tatami na praia Que delícia Onde participam Onde há o vôlei E havia luta Beachvolley Beachvolley E também E foi E essa vôlei É tão bom Nós fizemos Lutei Contra os brasileiros E trouxemos Em primeiro lugar Eu e mais 4 Colegas meus da seleção E pronto E depois a música Na altura Com certeza Eres um homem Com diversas paixões E paixões Essas Que exigiam de ti Porque Um desporto Mas não tinha Não tinha a noção Da música Eu tinha a noção Eu tocava em bares Eu divertia-me em bares Mas não tinha Eu nunca Isto não é demagogia Nenhuma Eu tentei Os Jogos Olímpicos 92 Barcelona Estive quase aí Porque fiquei Em 8º lugar No campeonato Do mundo Em Martini Suíça Em 1989 A seguir Os Jogos Olímpicos De Saúl 88 E Então tudo Se pressionava Que eu conseguisse Os mínimos Para os jogos Parecia que ia ser por aí Parecia que ia ser por aí E se eu tenho conseguido Os Jogos Olímpicos 92 Em Barcelona Ia tentar Atlanta Estados Unidos Em 96 Então aí a música Provavelmente Devia passar ao lado Não era compatível Não era compatível Com esse grau de exigência João Pedro É muito Importante Percebermos o papel Da televisão Hoje em dia Que é enorme Mas na altura Em que tu Ficas em segundo lugar Na Chava de Estrelas A televisão Tinha um impacto Na vida das pessoas E na vida Daqueles que participavam Em programas Ainda superior Tinha porque Eram dois milhões Todas as pessoas Exatamente Exatamente Eram dois milhões Havia À sexta-feira à noite As pessoas ficavam Presas à televisão Só depois é que iam sair A Catarina Era a menina da TV Naquele tempo Não havia Ainda é Ainda é A Catarina É um boizinho Não havia Não havia quase mais Ninguém Que Hoje há muita Escolha Para muitos canais Há muitos Hoje em dia Há muitos E na altura não Na altura era Era o serviço público Que ainda continua A ser proponderante E os canais privados Que estavam a surgir TVI Sim E tu Uma coisa é Cantares em bares E outra coisa é Estás num programa De televisão Com a importância Que o Chava de Estrelas Teve na altura E isso Abre o de Portas Claramente Percebeste que No momento em que começaste A fazer parte Do programa de televisão Que te sentias confortável Em cima de um palco Gostarias de fazer Mais coisas na música Gostaria de cantar E como gosto de cantar Agora não Não tinha a noção mesmo Não E não Não tinha a noção mesmo Que eu ia cantar Com o Zé Mário Branco Com o Fausto Ia fazer turnês Com o Brian Adams Não tinha a tocar Eu toquei com o Nuno Tenkudes Extreme O ano passado More than words Toquei com o Nuno Há dois anos Toquei com o Nuno Em 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 Boston Num Num evento que há IPMA International Portuguese Music Awards E Eu não tinha Não tinha a noção E o que vai acontecendo Hoje em dia Eu ainda não tenho a noção Porque Às vezes Eu tenho A minha forma de estar A minha maneira de estar Na música E hoje em dia De vez em quando Apetece-me sair Apetece-me desistir Porque não me apetece Não me apetece apetecer E É natural Como acontece a vocês De certeza Às vezes Há momentos Em que vos apetece Outras vezes não apetece Não é por uma pessoa Ser figura pública Não Agora são obrigados Os telespectadores A levarem Connosco Em si Não Às vezes Vocês têm os vossos momentos Up Down Foi sempre assim Mas eu acho que Desculpa aí Interromper-te Ruben Mas vejo-te muito Até como um artista Na música Nesse sentido Que é Nem sempre Há inspiração Nem sempre Há vontade E tu vives isso Muito tranquilamente Já Agora vivo Porquê? Porque são 25 anos De canções Desde que eu escrevi O primeiro álbum E hoje tenho Mais confiança Tenho uma estabilidade Emocional E capaz E o desporto É importante nisso Continuo a treinar Continuo a ir ao Jamor Porque faço parte Da direção Apoiar os atletas De alta competição Continuo a coabitar Com os atletas De outras modalidades Que vão aos Jogos Olímpicos São Olímpicos E isso é que me motiva Motiva E dá-me a lente Para que eu continue Na música É um complemento Não me basta a mim Ser só cantor Não me basta Eu não quero Não quero Eu sempre Sempre lidei muito mal Com exposição pública Eu gosto de cantar Agora Eu não gosto De ser figura pública É uma coisa Que me incomoda muito Digo-vos aqui Me incomoda muito Ser figura pública Agora Estou sujeito Se eu quero apresentar Um trabalho Tem que vir à televisão Se eu quero divulgar O que se está a passar Agora Nos poliseus Nos poliseus É verdade Estou-te a ouvir E acredita que Nós identificamos Muito com isso Eu tenho o máximo respeito Por ti Porque eu vejo-te Muito como um outsider Vejo-te muito Como alguém Contra a corrente Artística Aliás Lembro-me de ti Nasci Quando começaste Com o Churro Um menino tímido À Boca Maria Falou Nesse Nesse estar em palco Lembro-me de ti Nasci Claramente tímido Mas de facto Tu eras miúdo Eu era miúdo Com uma qualidade musical Fantástica A prova disso É que passaram 25 anos E temos um reportório musical Que todos Cantam Que em casa Toda a gente sabe Sabe as músicas E com mais vontade E com mais vontade Em ser músico Menos vontade Em 25 anos Em uma montanha russa De emoções fortes Hoje se rai Queremos muito Amanhã podemos cair de menos A verdade é que tens duas datas E são estas datas Que vamos comunicá-las aqui Lisboa já está juntada E o Porto E o Porto está praticamente Quase O Porto é já na próxima Dois a uma semana Dois a uma semana Dia 7 No Coliseu No Coliseu de Porto Uma casa histórica Que lindo Exatamente É uma casa emblemática Em que Albergou Outros artistas Eu lembro-me De ouvir lá Na década de 80 Com o álbum Com o álbum Minos E agora Quem era a mãe? Rui Veloso Com o Rui Veloso Rui Veloso Quando tinha a paixão Não há estrelas no céu Ai que parvo Eu lembrei-me de um Esqueci-me doce Nem samurais Não, não Samurais Nem samurais Agora não me lembro Deu-me uma branca Eu que me lembrava disso Conheça-me Eu não tinha É assim Vai Rui Igual A Maria Péras Claro O Rui é um homem Mas lembro-me de ver Rui Veloso A... A exibir-se lá Meninos e samurais Não, não Não é não Não é Mário Péras? Não, não é Vocês têm Já nos lembramos Já nos lembramos Já nos lembramos Então agora Vamos passar à frente Olha Vais cantar Ninguém Ninguém Posso Mas vais No Coliseu Também vais? Ah Então vai Vamos lá Dê-me os acordos Porque eu tenho Várias coisas Que eu quero saber Como tu não vens Muito cá Quando tu vens Eu tenho que aproveitar Para falar contigo Estou agora a começar Nesse do Rui Veloso Conta-me histórias De tempos A que eu gostaria De voltar Tenho saudades De momentos Que nunca mais Vou encontrar A vida talvez Seja só três dias Eu quero andar Sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando Será uma alguém Bora Maria Não tens melhor O que é isso? Vou soar a tua canção Ouvi esta música Lançada em 97 Sim A parte do Boca Sim Que a pessoa Tem que falar A história qualquer De amor De um beijo De não sei o que Diz-me lá Não é que é uma Uma das músicas Tu Já contaste Já contaste De televisão Não foi com o João Pedro Não O João Pedro Paes Acho que foi Banda Sor Amorosa De muitos Casais Que nos estão a ver Em casa Neste momento De mim E a interessante Que tu és também Sim Muitos filhos Foram feitos Ao som Quantos filhos Foram feitos Ao som Das tuas músicas Mas dois fãs Que saem logo Numa fase inicial Em 97 Tu estavas preparado Para isso? A partir do momento Que eu entrei em estúdio E gravo o primeiro álbum Eu tinha confiança E aí Eu tinha confiança Porque sabia As músicas Que tinha A sonoridade Que se fazia na altura Eu sou influenciado Por aquilo que ouvi Na década de 80 É quando é o boom Do rock Pop Na Inglaterra Estouram Estouram Duran Duran Clássico Clássico No voo Epá E depois Na década de 90 Já vem Pearl Jam E Nirvana Eu sou influenciado Por tudo o que ouço Sou-me privilegiado Nessas coisas E da música portuguesa Táxi Do norte Táxi Já fomega Já fomega E pronto E cantores a solo Na altura Portugueses Quem é que só via na rádio Nos finais da década As doces As doces Tinham um êxito Extremo Radialista Radiofónico Nós agora temos que caminhar Num sentido positivo De abraço À música portuguesa Eu lembro-me Quando eu era mais nova Não era público Estar-se De música portuguesa E hoje em dia Consumimos música portuguesa Ouvimos mais na rádio Já ouvimos mais São Pedro Tocar há 10 anos Sim Houve-se mais Mas atenção Que estamos As doces Naquela altura Vendiam Milhões Sim Milhões Então Alguém os consumia Alguém comprava Sim Não era Estou a falar um bocadinho Depois Estou a falar A princípio da década de 80 Finais da década de 70 Agora Sim Agora As rádios Abraçam mais a música Portuguesa Até por uma questão de leite E há muita gente a cantar em português As pessoas tomaram o gosto De cantar em português A malta da nova geração Canta muito em português E isso é gratificante Não foram milhões Mas hoje em dia O consumo musical É completamente diferente Existem plataformas Para os artistas No lugar do próprio trabalho Mas ainda assim No teu caso Não costumam E vários tipos de música Hoje Rap Hipop O pop O rock Não é Tudo cantado em português Mas com pouca dimensão Temos muitos artistas E em várias áreas Exatamente Quem está louco por ti? Louco? Eu há bocado Cantei com os bebês de paz Não sei se é isto É um intervalo Mas agora vou deixar para o jogo Acende um cigarro Olha para mim Sentada ao meu lado Toquem-me assim Há quem queira Por-me em cima De um altar Há quem diga Que sou a sorte E eu a Zana Ando louco Tão louco Louco por ti Tão louco Tão louco Fora de mim O rapaz cantabém Atenção Toca bem E canta bem Percebe-se bem Por que é que tem 25 anos Com tantos estudantes Com tantos estudantes Ficaste louco? Tem uma questão Aquelas questões Que nunca sempre colocaram Um artista Mas que eu tenho Estas curiosidades Isto é quase mórbido Não é para mim Porque a pergunta é É a mim Mas tu já sabes que vais chegar ao Coliseu e tens de cantar Qual é aquela que te custa menos? Ou seja, tu já deves para ver as músicas de casa e para a frente Qual é aquela que está assim mais no coração? As músicas têm momentos São feitas em momentos Anos diferentes Pessoas diferentes Claro As pessoas influenciam-me Para que eu construa canções Porque as pessoas são histórias Eu sempre disse isto Eu canto o amor e o desamor dos outros Os meus E de vocês Mesmo que eu não vos conheça pessoalmente Enquanto ao ver humanidade A história repete-se Com caras diferentes Rostos diferentes Esta é a realidade Eu não vim para aqui para inventar nada Eu dou continuidade Há aquilo que me é dado a ouvir Há aquilo que eu ouço dos outros Os outros são uma grande influência para mim Eu adoro Eu há bocado estava com a minha promotora No camarim E eu disse Diz-me aí uma coisa de Sérgio Budinho E ela disse O primeiro dia E eu Do resto da coisa E eu toquei-a logo Eu fui Dá-me um gozo do Caraças E isso dava-me um gozo nos bares Cantar os outros E o castro de Super Trump aqui E o castro de Metallica no ensaio Exatamente Dá-me um gozo do Caraças mesmo Sem cantar os outros É pá Agora Cantar-me a mim Só quando me contratam Vamos para cima do palco Aí Mas qual é aquelas das tuas Qual é aquelas que tu gostas mais De voltar lá O ninguém é de ninguém Porque eu nunca canto de maneira igual O que eu fiz hoje aqui Não o faço daqui a 5 minutos ou 10 Porque não Dá-me um gozo do Caraças fazer E não é mentira, não? É Mentira? Por favor Queres a mentira? Quero Quem é de ninguém Mesmo para que não se tiverem Malve Toda a gente estava sem música Quem é de ninguém Quando a vida Nos somos a mim Isto é onde? E? Quem é de ninguém O futuro Onde é que é, Mafaldinha? Este aqui Este aqui Poderá ter sido Ela está na tua rede social Há pouco tempo Foi eu onde este Já são tantos, não é? Já são tantos Graças a Deus Já são tantos Quem filma É a Diana A Diana Já percebeu que é a Wink A Diana é O meu braço esquerdo e direito É verdade Porque a Diana Mas tu és linda, Diana Deixar-te pelas médicas Porque além Além de Também Ajudar na estrada Também é a mulher Que Convive Vive Abraça-me E ama-me Oh, Diana Oh, Diana Quem diria Que este rapaz Que não gosta de nada De estar na televisão Faria uma declaração de amor Em direto E até por um dos metros Não, eu tenho que elogiar Quem trabalha comigo Quando tenho que elogiar A minha gente Que se farta de trabalhar Nestes 25 anos Se bem que ela não está comigo Há 25 anos Está comigo Há 15 anos E dá o litro Morre na praia E eu não posso deixar cair Porque este projeto Não é só João Pedro Pais Eu existo Com uma equipa Mas também uma equipa E estrutura E a Di A Di e a Sara Na promoção Cada uma com o seu papel Então, olha O nosso tempo está a terminar Escolhe aí o que tu quiseres Para estas mulheres Olha A Diana está lá para ver Mágrima Não sabia Não sabia Nem sabia Nem sabia que estava cá Maravilha Mentira Vocês querem mentir ao piano Ou querem à viola Tudo o que tu quiseres É o teu O piano só está Coisa linda A música é tua Eu e Maria Cantar Já foste filmada E já Anda para mim Olha Já está Se quiseres temos aqui o lugar Para ti Diana Está bem Dá-me vontade De ter-te a meu lado Vendo-te olhar para mim Sei que estou apaixonado Mas não posso ficar assim Sentado na rocheda Eu canto para ti Como um pássaro livre Que voa sem fim Agora que é Porquê que a vida nos chama Quando alguém se ama Ter de partir E não poder sorrir Porquê que choras Porquê que dizes o meu nome Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades De te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê A tua cara A flutuar Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente a dor Todos Mas é mentira É o quê? Mentira 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 Ah 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 João Pedro Paz Ele vai estar no Porto, no Coliseu Já na próxima sábado Obrigado, João Essa é para eu gostar de tudo Na nossa família Depois de tanta cantoria E ainda ter caminhado Receio que esteja na hora De ser um sem-se Amém Amém